Música Mais agilidade no Proagro. O Conselho Monetário Nacional aprovou em caráter emergencial mudanças na forma como os técnicos vêm fazendo as perícias de Proagro. A partir de agora até o dia 30 de junho, será permitido calcular as perdas, levando em conta a produtividade média do município. O objetivo é evitar que o técnico faça visita nas propriedades rurais, evitando contágio por coronavírus. Os beneficiados com isso são os agricultores, em especial, que têm a possibilidade de colher mais cedo, simplesmente fazer uma comunicação, ter o ok do agente financeiro e fazer a sua colheita. Os nossos profissionais peritos também não precisam mais ir até a lavoura para fazer esse levantamento, e sim pelas médias municipais e locais. É uma grande notícia, uma grande vitória, vai ajudar a todos. De dezembro até agora, a EMATER já fez mais de 13 mil perícias de Proagro no Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje fazendo o laudo de Proagro no interior de Paralbé. E hoje estou aqui no interior do município de Ijuí, realizando perícias de Proagro. Eu sou extensionista rural da EMATER e hoje estou aqui no interior do município de Camargo, realizando perícias de Proagro. Estamos iniciando mais uma manhã de Proagro aqui no município de Caseiros. Levagem choxa, grão leve, grão miúdo, grão com pouco peso. E aí, nessa condição bastante crítica, a gente encontrou um parceiro bastante forte, que é a EMATER. Eu sou muito grato pela EMATER, porque sempre, de quando eu precisei, ela sempre esteve presente. E agora, nos Proagro de milho e soja também, com esses problemas que existem, eles sempre me atenderam. Eu queria fazer um agradecimento aos técnicos da EMATER, que mesmo nessa época difícil de estiagem e de coronavírus, estiveram aí na linha de frente, chegaram até aqui, fizeram a vistoria da lavoura, viabilizaram a nossa colheita, mesmo que a safra não foi o que a gente esperava, pelo menos a gente conseguiu colher na época certa. E a EMATER tem que dar um órgão importante para o agricultor, o pequeno agricultor também. Agora, encaminhamos o pedido de Proagro, com esse ano muito seco. A gente fica até triste em estar aí precisando, mas é uma coisa que há necessidade, porque foi muito, muito seco esse ano. Então, a gente encaminhou junto com o pessoal da EMATER aí, e o projeto está sendo encaminhado aí, trabalhado, do Proagro. O pessoal da EMATER sempre tem nos ajudado aí, nos auxiliado aí, nessas coisas aí de seca, e na matéria de solo e tudo, sempre tem acompanhado a gente. A gente se esperava de colher a média no passado, e esse ano, relativo à seca, não conseguiu, então foi uns 10%. E não mais, torci que venha um ano melhor do que esse ano, porque as dívidas estão aí, e todo mundo tem que pagar. Um agradecimento aos técnicos da EMATER, que é um órgão competente dentro dessa área, que nós prestigia, e resta nós agradecer. É um muito obrigado. E a gente sempre recomenda que o agricultor guarde todas as notas fiscais, né, o Valdir, como tu guardou, todas as notas, para que a gente consiga fazer um dossiê onde o agricultor aplicou a tecnologia. Não produziu, por quê? Porque faltou, logicamente, a umidade na época que deveria ter a umidade. E aqui no município de Trezemaia, são cultivados 20 mil hectares com soja. A soja é o principal produto aqui da agricultura familiar. E nesse ano, tivemos problemas com estiagem, tivemos perda na cultura. E muitos produtores recorreram ao Proágua. E agora nós estamos na fase de enceramento dos laudos.